Na década de 90 e de 2000, muitas mulheres foram diagnosticadas com a famosa síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Eu entrei nessa leva, né? Por isso eu faço o que eu faço. Porque existe muitos equívocos no diagnóstico das síndromes dos ovários policísticos. Tem muitas mulheres que acreditam ter, que fizeram exames e não tem a síndrome dos ovários policísticos. Então, hoje, o nosso bate-papo ao vivo vai ser bem breve, eu vou ser bem pontual e prática do jeito que eu costumo ser. Onde eu vou explicar de fato como é que a gente sabe se a gente tem ou não SOP, né? Vou explicar por que existe tanto erro de diagnóstico e, principalmente, trazer a consciência de que a pílula não é um tratamento para síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, boa tarde para quem está entrando e já almoçou. Bom dia para quem está entrando e não almoçou ainda. Amanhã, sexta-feira, que eu faria perguntas e respostas, eu não vou conseguir estar online, porque eu vou estar embarcando lá para Balneário Camboriú, onde eu faço a palestra ao poder dos ciclos femininos, ó. E vou estar autografando os livros na Energética Expo, que vai acontecer em Balneário Camboriú, tá? Então, amanhã eu não consigo estar aqui ao vivo com vocês, mas segunda-feira eu estou de volta. Deixa eu colocar aqui qual é o assunto de hoje. Vou pôr por extenso síndrome. Tem alguém aqui que já foi diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos? Se não foi, eu tenho certeza que conhece quem foi e depois vai poder mandar esse replay, porque ele é bem esclarecedor e vai derrubar muitos mitos sobre a SOP. Oi, Cris! Boa tarde! Bom, olha só, gente. O que é a síndrome dos ovários policísticos, né? Tecnicamente, os ovários têm vários microcistos ali dentro, que algumas linhas, alguns médicos dizem que isso dificulta a gravidez. Na prática, a gente já sabe que não, né? Porém, boa parte das mulheres que acreditam ter a síndrome dos ovários policísticos não a tem. O que acontece? É feito um ultrassom transvaginal simples e, nesse ultrassom, ele pode trazer o resultado da presença de microcistos nos ovários, tá? No entanto, os nossos... A cada semana do ciclo. E, muitas vezes, o que tá aparecendo ali no ultrassom, e o radiologista coloca como microcistos, são folículos, são alterações comuns e que, num exame de imagem simples, os radiologistas já estão tão acostumados a não serem mais detalhistas e minuciosos nisso e já pegam e colocam que é a presença de microcistos e, muitas vezes, não é, né? Não eram microcistos que estavam ali. E aí, a paciente volta com esse exame pro médico e o médico fala, olha, você tem síndromes ovários policísticos, você precisa tomar anticoncepcional. Então, vamos lá. A SOP não vai ser diagnosticada só por um ultrassom simples. Quem vai diagnosticar, realmente, as síndromes ovários policísticos são endocrinologistas. Os ginecologistas, sim, podem fazer esse diagnóstico, mas eles têm que ter uma cabeça, uma mente muito aberta pra isso que eu tô explicando, né? E, então, eles podem pedir todos os exames que vão constatar se a mulher tem existência à insulina ou não, que tá ligada à SOP, tá? Através de um exame de imagem, muitas mulheres foram diagnosticadas e nunca tiveram. Eu fui uma delas, né? Por isso eu faço o que eu faço. Em 97, foi quando a minha primeira ginecologista lá de Sorocaba me diagnosticou com síndrome dos ovários policísticos e eu comecei a tomar pílula. E dali, dos meus 16 anos que eu tinha na época até os 31, eu tomei pílula direto, passei por mais quatro ginecologistas ao longo desses anos e todos diziam que eu tinha SOP, né? E foi quando eu realmente decidi que eu não queria mais tomar pílula, que eu percebi que todas as vezes que eu tentava parar vinham vários efeitos, então o medicamento tava me deixando refém, que eu fui entender tudo isso que eu explico e poucos anos depois eu precisei passar por um ginecologista quando eu tinha contraído o epigenital e ele me pediu uma bateria de exames e falou que eu nunca tive SOP. Porque ele falou assim, você não tem, você não tá e você nunca teve. E me explicou na ocasião quais características ele tava vendo ali e ele sabia que eu não ia ter SOP. E aquilo fez muito sentido dentro do que eu já tava entendendo, estudando e tudo mais. Então, o principal que eu quero falar aqui, em primeiro lugar, é que se você é uma mulher que foi diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos ou se você conhece uma mulher que foi diagnosticada, encaminha depois o replay desse bate-papo que vai estar nos Reels. Porque você e todas essas mulheres que tiveram esse diagnóstico precisam tirar essa teima, né? Depois de terem essa informação. Então, se você foi diagnosticada só com um exame de imagem simples, você precisa procurar um endocrinologista, dizer que você teve esse diagnóstico, mas que você tem dúvida, tá? As mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, geralmente elas têm um sobrepeso, bem sobrepeso. Não é só uma questão de estar acima de um peso saudável. É muito sobrepeso mesmo, é a obesidade mesmo, né? Uma outra característica são os pelos em regiões do corpo que seriam masculinas, né? Que os homens geralmente têm. Região de barba, bigode, pelos grossos no peito, nas costas, em outras partes do corpo que não só na axila, na região pubiana, como nós temos, né? E pra você saber mesmo se tem SOP, é uma cruza de exames. Não existe um exame específico. É uma cruza de exames laboratoriais, não é nem de imagem, tá? Então, eu vejo que pelo menos 80% das mulheres que foram diagnosticadas na década de 90 e de 2000 com SOP nunca tiveram SOP, que eu me incluo nesse número, né? Agora, pra quem tem SOP mesmo, né, não é a pílula anticoncepcional que vai resolver. Ah, Karime, mas meu ciclo fica irregular por conta da síndrome dos ovários policísticos. Eu não fixei o nome aqui, né, o tema hoje, gente. Desculpa, peraí. Eu já escrevi e não fixei. E eu fiz isso ontem também. Aqui, ó. Tá? Mas aí, peraí, peraí, deixa eu voltar no nosso síndrome. Eu menstruei e quando eu tô na minha lua, eu fico totalmente aérea. Totalmente. Deixa eu voltar no que eu tava falando. Ah, Karime, mas eu tenho ciclo irregular por conta da SOP. Eu tenho que tomar a pílula. Então, assim, primeira informação que você tem. Quando você toma pílula, você não regulariza o ciclo. Você bloqueia teu ciclo. Por quê? Porque a pílula tem um trabalho de bloquear os ovários. Sem os ovários trabalharem, eles não produzem hormônios naturais e não produzem os óvulos. Então, aquele sangramento que acontece na pausa da cartela não é biologicamente menstruação. Porque você não tá tendo ciclo pra menstruar. Você tá bloqueando com hormônio. Aquele sangramento é o chamado sangramento de privação. De ovócitos que estão nos ovários, que não viraram óvulos e que na pausa da cartela, pela falta do hormônio sintético, acontece um sangramento. Inclusive, eu não me lembro a fonte dessa informação. Quando a pílula anticoncepcional foi lançada no Brasil, não existia esse sangramento. As mulheres pausavam e não tinham sangramento. E parece que as pacientes começaram a achar tudo aquilo muito estranho de não sangrar mais, de não ter menstruação. Então, mudaram essa fórmula de uma maneira que criasse esse choque no sistema pra acontecer esse sangramento e ter uma falsa impressão de que tá menstruando. Mas não é menstruação, tá? Então, quando você pensa, né? O médico falou que você tem que tomar SOP, que você tem que tomar pílula por causa da SOP. O que acontece? Você tem que ter em mente que ela não vai resolver a síndrome dos ovários policísticos. Ela não vai curar, não vai reverter, não vai ajudar. Ela só vai bloquear o teu ciclo, que eu particularmente não acho bom, porque você fica sem produzir hormônios naturais, pede libido, pede aquela garra, aquela gana, aquela disposição que a gente tem, porque fica sem progesterona, sem estrogênio, sem uma série de hormônios naturais aí, né? Ele não vai estar colaborando em nada. Qual é o real tratamento pra síndrome dos ovários policísticos? Mais uma vez, a gente cai na modulação hormonal natural, né? Que é através da nutrição. Por isso que, dentro do workshop de ginecologia emocional, a gente tem uma nutricionista especializada só em modulação hormonal natural, que faz um e-book, ela tem um e-book lá com as orientações nutricionais, pra quem tem mioma, endometriose, pra quem tem ciclo irregular, pra quem tem SOP, pra quem tem, né? Todas essas doenças de útero, de útero e ovários, dependendo do problema, vão ser tratadas através da modulação hormonal natural, que é através da nutrição recomendada para cada caso. E que não é, ah, mas eu tenho uma alimentação saudável. Ok, ótimo. Mas você sabe quais são os alimentos que vão fazer a modulação hormonal que você precisa, de acordo com o seu problema ginecológico? Que é esse o trabalho que a gente oferece lá. Então, tudo isso é muito cuidadoso. Quando a gente tem um diagnóstico assim, infelizmente hoje a gente tem que se informar do que é a doença, quais são as alternativas, e não tomar como verdade absoluta nem o diagnóstico, porque a gente precisa entender se a gente está com sintomas que batem com aquele diagnóstico, e nem em relação ao tratamento. Porque hoje a gente já sabe que existem N tratamentos e que a pílula, que durante muitos anos foi recomendada pra tudo, como se fosse uma salvação, não salva ninguém, só protela realmente o tratamento que vai reverter a doença, além de te desconectar dos seus ciclos, você para de ciclar, você não vai saber usar esse oráculo, que é o seu ciclo menstrual, e uma série de problemas aí que hoje a gente já sabe que são evidentes que acontecem, né? Adriana perguntou, qual ginecologista que descobriu? Que descobriu que eu não tinha SOP? Foi um ginecologista de Sorocaba, não me lembro o nome dele, faz tempo isso. Não me lembro, que era professor da PUC, de medicina em Sorocaba, tá? Não foi bem uma descoberta, né? Eu tava lá por um outro problema, e quando eu conversei e expliquei tudo isso pra ele, ele já me falou porque que eu não tinha, e depois os exames, na verdade, não confirmaram porque eu não fiz, mas eu sempre fui diagnosticada da maneira errada, como eu tô explicando aqui, por um ultrassom simples, né? Eu nunca tive existência à insulina, não tenho as características de alguém que tem SOP, enfim, uma série de fatores aí, que eu já desconfiava, né? Aí a Isadora tá falando, eu quando tinha 15 anos fui no médico, e ele falou pra minha mãe que eu tinha ovário policístico, e eu não poderia engravidar. Então, como era nova, não pensava nisso, aí com 18 anos descobri que estava grávida, depois de 3, depois de 3, não sei, filho, estou com ovário policístico novamente, agora estou tentando engravidar novamente, você tá com ovário policístico mesmo, Isadora? Porque eu recomendo que você assista ao bate-papo desde o início, né? Porque, a não ser que você me diga, sim, eu fui no endocrinologista, fiz todas as baterias de exame, né? Que o seu diagnóstico não tenha sido só por um ultrassom de imagem, tá? Mas se não, eu já expliquei aqui desde o início, porque que todo mundo diz, acha que tem SOP, né? Só por conta de um ultrassom e não tem, tá? Então, tem que ver se realmente é isso. Pela tua foto, eu já diria que você não tem, né? Considerando as características aqui, embora você esteja com uma foto pequenininha, né? Com uma criança aqui no teu peito, eu diria que se você tivesse SOP mesmo, você engravidou porque você já não tinha SOP, já começa por aí, e eu acho que você não tem de novo. Eu recomendaria que você passasse por um endocrinologista, é ele que vai poder ser assertivo. Os ginecologistas erram muito nesse diagnóstico, porque os radiologistas já erram primeiro, né? E os ginecologistas só lêem aquilo. O anticoncepcional não trata a causa da SOP, informação fantástica. Não, não trata nem SOP, não é nem a causa. A causa da SOP é a resistência à insulina, né? A causa da endometriose é uma doença autoimune, enfim, o mioma é uma fibrose. Tudo isso, ele não trata nada, nada. Ele não trata nenhum problema. O que ele faz é bloquear o ciclo, né? Pra que a mulher não menstrua e não produza alguns hormônios naturais que fariam crescer algumas doenças. Mas a gente já sabe que tem outros caminhos, né? Eu mesma tenho endometriose profunda, tá super controlada, é uma doença autoimune, então a gente sempre tem que cuidar, sempre tem que controlar. E nunca tomei anticoncepcional pra endometriose, nem preciso tomar, não tenho dores, porque o tratamento é outro, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? O anticoncepcional é um bloqueador de ciclos, né? Sim, estou, fiz ultrassom e Deus... Ultrassom, Isadora não faz diagnóstico. É isso que eu tô explicando, tá? Eu tô explicando aqui, eu vou pedir pra que você depois assista esse replay aqui desde o início. O que eu tô dizendo é que o diagnóstico feito por um ultrassom não é diagnóstico, tá? Então vai se escrever lá que tá com microcistos, eu também tô explicando que não são microcistos que aparecem no ultrassom, e aí o ginecologista vai lá e fala, ah, está com SOP. Então, Isadora, você deve ir a um endocrinologista. É o endocrinologista que vai pedir uma série de exames laboratoriais que não é ultrassom pra dar errado, igual o ginecologista tá fazendo, e ali aqueles exames laboratoriais vão dizer se você tem SOP ou não. E eu já digo, você não tem SOP. Eu não preciso ser sua médica pra saber. Então, seu rostinho nem estaria cabendo nessa foto, de acordo com uma das principais características de quem tem a síndrome, que é um sobrepeso exorbitante, tá? Então, depois você assiste com calma aqui e não tome como verdade. Porque você também, assim como eu, nunca teve SOP e muito provavelmente não tem agora, tá? Ressonância magnética de pélvico, um contraste pra investigar endometriose. É realmente necessário? Totalmente necessário. Totalmente necessário. É assim, ó, se você faz o transvaginal com preparação intestinal, vai dar um resultado. Mas aí, se deu que tem endometriose, tem que fazer a ressonância. Porque só a ressonância vai mostrar em que partes do teu corpo estão os focos da endometriose, tá? Então, depois de fazer o ultrassom com a preparação intestinal, se deu que tem endometriose, tem que ir pra ressonância sim, tá? É extremamente necessário e importante. Tá ok, obrigada por assistir sim, tá? Gente, em geral, é assim, ó, sempre que a gente tem um diagnóstico de imagem, que é um transvaginal comum, a gente, nós como pacientes, não podemos mais, tendo esse tipo de informação que eu dou aqui, tomar como verdade absoluta, né? Por quê? Porque uma ultrassom transvaginal simples vai errar muito, vai ser muito raso. Por que que um monte de mulher tem dor, tem sintoma estranho, vários problemas com a menstruação, e dizem, fui ao médico, fiz todos os exames e não deu nada? Porque não foram todos os exames feitos. Porque os médicos estão diagnosticando, fechando o diagnóstico com base num exame muito simples que é a ultrassom pélvico. E a gente não pode mais aceitar isso, tá? Então, vamos nos ficar conectadas e compreender tudo isso e perceber que muitas vezes a gente vai ter que fazer um trabalho que o médico deveria fazer, né? A gente não deveria se preocupar de pedir pra ele um ultrassom transvaginal com preparação intestinal, eles já deveriam vir com isso. Mas, quanto mais a gente sabe e faz a nossa parte entender tudo isso, menos dinheiro e energia a gente gasta. E mais depressa a gente chega no diagnóstico e no tratamento certeiro, né? Olha, eu vi a Raquel entrando aqui, eu sei que a Raquel é de Portugal, quero falar pra Raquel e pra todo mundo que tá em Portugal que já tem data. O workshop presencial Somos Luas, que eu só faço presencial esse evento, vai ser dia 20 de janeiro em Sintra, tá? E no e-mail que eu vou mandar nesse sábado pra minha lista, eu já vou, já tô passando lá pra quem tá em Portugal, que assim, esse workshop presencial, ele é durante um sábado, todo e a gente experencia. Além, né, claro, de eu explicar sobre as quatro fases do ciclo e a influência das quatro luas, eu divido esse evento em quatro momentos diferentes ao longo do sábado. E aí, cada momento, em cada lua, cada fase do ciclo que a gente vai estar trabalhando, a gente vai experimentar isso na prática. Através das dinâmicas, das meditações, dos exercícios. Então, é um workshop vivencial pra aprender e viver a experiência. E em Portugal, vão ser apenas 25 vagas, tá? Então, eu tô abrindo uma lista de espera, porque a hora que eu abrir as inscrições, as mulheres realmente interessadas têm prioridade pra conseguir a vaga, né? É um evento que eu preciso dar atenção pra todo mundo, cuidar de todas, tem que ser um grupo bem unido ali. Então, 25 é um número ideal. O mesmo workshop vai acontecer em São José do Rio Preto em 11 de novembro, tá? Pra quem quer receber os meus e-mails, onde eu mando conteúdos, informações, em primeiro lugar, abro as vagas promocionais que eu faço, não é nada de metralhar vocês de conteúdo, não, é o que é importante, mando várias reflexões, né? Vocês podem ir no link da bio que tá na ginecologia emocional e se cadastrar pra receber os e-mails, né? E as portuguesas, nesse sábado, vão ter oportunidade já de entrar nessa lista de espera, tá? Pra quem tá aqui vendo tudo isso sobre síndromes ovários policísticos hoje, não conhece nada do corpo, nada de ginecologia emocional, quer se conectar com o feminino, entender influência lunar, por que o ciclo é um oráculo, qual é a linguagem do útero, ovários e vagina, né? Que são os princípios emocionais, a gente tá quase encerrando o segundo e último lote de vagas pro nosso curso de iniciação por R$197,00. O curso de R$400,00 caiu pra R$197,00, tá? Então, é só digitar jornada aqui nos comentários, quem tiver interesse em participar desse curso, vocês fazem o tempo de vocês, começam quando vocês quiserem, eu vou mandar todas as informações por mensagem privada, tá? Gente, eu quero agradecer a companhia de vocês aqui hoje, eu vou deixar disponível o replay dessa live, onde eu expliquei sobre ovários policísticos, expliquei porque a pílula não trata, expliquei porque tantas mulheres acreditam que os têm, mesmo tendo feito exames e não os têm, tá? Tudo vai ficar disponível nos Reels. Amanhã, excepcionalmente, eu não tô fazendo o bate-papo ao vivo, não vou fazer perguntas e respostas porque vou estar a caminho da palestra que vai acontecer em Balneário Camboriú, na Energética Expo, no sábado, tá? Então, quem tá em Santa Catarina, eu vou estar no sábado na Energética Expo, em Balneário Camboriú. A minha palestra começa às 15h50 e depois da palestra eu vou autografar todos os exemplares, ó, do Poder do Ciclo Cioninos pra quem tiver lá, tá bom? E segunda-feira eu tô aqui de volta e espero vocês. Obrigada pela companhia, eu já vou desejar um excelente fim de semana. Beijo no coração. Tchau, tchau.